O Democrata se prepara para o jogo contra o Atletique nesta sexta-feira. A equipe sabe que o jogo pela terceira rodada do Campeonato Mineiro não vai ser fácil, mas conta com a arma poderosa, o apoio da torcida. A semana do Democrata é de preparação para o jogo contra o Atletique pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A Pantera soma quatro pontos, ou seja, a mesma pontuação do Cruzeiro e ocupa a segunda colocação do Grupo C, já que o Ipatinga vai ter o primeiro compromisso diante do Atlético no próximo sábado. A partida fora de casa contra a Caldense no estádio Ronaldão ainda está presente na cabeça do atacante Brandão, que empatou o jogo no momento que a Pantera perdia por 1 a 0 em Poços de Caldas, no sul de Minas. O Democrata foi para cima e virou o jogo com o gol de Nael, que recebeu um passe açucarado e colocou a bola na rede. No finalzinho do segundo tempo, um vacilo na área, a Caldense arrancou o empate. A gente sabia que ia ser um jogo difícil na casa do adversário, a gente respeitou bastante e a gente sabia do que a gente podia oferecer na partida e sofremos um pouco naturalmente no começo, mas eu acho que as nossas valências individuais na frente fizeram com que o resultado mudasse. Faltou um pouquinho de atenção no final, mas é importante voltar com o ponto de lá. É uma viagem longa, a gente sabe que os adversários vão perder ponto lá, então a vitória não veio, mas a gente guardou um ponto que vai ser muito importante lá na frente. Fico muito feliz, minha posição é, a gente vive disso, eu comento sempre, que o centroavante vive de gol. É importante fazer um gol com essa camisa, eu estou muito feliz, gostaria que a vitória estivesse vindo, mas infelizmente não veio. Espero que aqui sexta-feira a gente possa retribuir a torcida que foi até lá com uma vitória e quem sabe mais um gol. Contribuir com a minha equipe fazendo um gol, dando assistência, time jogando bem, foi muito bom individualmente e também coletivamente. A gente fez um grande jogo, poderíamos ter saído com a vitória, mas tudo no tempo de Deus, acredito que foi um bom empenho. E se Deus quiser nos próximos jogos aí vamos se dedicar ao máximo para conseguir mais vitórias. Vamos trabalhar, voltamos aos trabalhos hoje, viagem longa, cansativa, mas estamos aí firmes e fortes para trabalhar essa semana, ver a melhor formação, ver o melhor método de jogo para que a gente possa chegar na sexta-feira com muita força e fé para conseguir esses três pontos em casa, diante do nosso torcedor, desejar convidar todos aí que vêm, traga sua família para a gente fazer aquela festa. Ponto precioso diante de uma grande equipe fora de casa, fica aquele gostinho de saber que nós poderíamos ter feito um pouquinho mais, e sair de lá com a vitória, mas a gente tem que se dar por satisfeito até, foi um resultado justo pelo que eles apresentaram no primeiro tempo e pelo que nós apresentamos no segundo tempo. O Esporte Clube Democrata tem uma arma secreta e logicamente ninguém vai contar que é a torcida, isso mesmo, para poder enfrentar o time de São João Del Rey na próxima sexta-feira, às oito e meia da noite no estádio José Mamundiabas. Logicamente é ela que vai empurrar a equipe em campo para quem sabe somar mais três pontos na tabela. A expectativa é muito grande e só a vitória interessa a nós. Agora vamos falar para você, placar. Placar eu acredito que vai ficar 4x1 para o Democrata. A torcida do Democrata não tem nem como falar, né? A maioria dos times do interior que vem jogar aqui fala que a torcida do interior do Democrata é a melhor que tem no estado de Minas Gerais, né? Tirando o Atlético e o Cruzeiro e a América, né? A outra é o Democrata, não tem outra não, entendeu? E todo mundo elogia a torcida, sempre elogiou, né? O regulamento de 2023, definido pela Federação Mineira de Futebol, estabelece que os 12 clubes disputem os jogos da primeira fase em três grupos, A, B e C, que enfrentam adversários de outras fases. O primeiro colocado de cada chave e o primeiro e segundo lugar geral classificam-se para a semifinal. Cada ponto somado é uma esperança a mais de figurar entre os quatro melhores de Minas. Vai ser um grande jogo, né? Já peço, aproveito e peço para o nosso torcedor vir aqui no estádio, apoiar, incentivar os atletas aqui para a gente buscar essa vitória, que é muito importante para nós entrar no G4. Nós estamos pensando grande, muito grande esse ano.